Deus reservou um futuro extraordinário pra você. Quantas vezes nós estamos desistindo do nosso agora, do nosso momento, porque a situação que nós estamos vivendo é completamente adversa. Quantas vezes nós estamos pensando em parar porque nós não vemos sentido, não temos forças, não temos os porquês que nós precisamos pra continuar. Porém, Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, ei, eu sei o futuro que eu quero te dar. Eu sei o que eu reservei pra você lá na frente, por isso te trouxe até aqui pra dizer pra você, você não pode parar. O Senhor te trouxe aqui e agora, sabe pra quê? Pra dizer que o teu futuro será extraordinário. Não deixa o teu atual momento te desmotivar, porque ele vai mudar. Você secreta uma pós, recebe, entende que Deus te trouxe até aqui pra falar contigo nesta hora, então confirma e declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Quantas vezes o nosso coração está completamente angustiado? Quantas vezes nós estamos nos sentindo completamente fracassados? Pensando, ei, que não tem mais jeito pra nós. Pensando que não tem mais porquê investir, acreditar, esperar, avançar, porque o nosso futuro se igualará ao nosso presente, até mesmo ao nosso passado. Porém, Deus manda dizer pra você, ei, o que está por vir, nem nos teus melhores tempos poderá se comparar. Você crê nisso? É uma palavra pra você que estava desesperançado. É uma palavra pra você que estava dizendo, Deus, o meu passado tem tantas frustrações, o meu presente não é dos melhores, eu não sei o que eu devo esperar do futuro, eu não sei qual será o meu destino final. É, e às vezes o coração está tão desmotivado que a tua vontade é de parar. Porém, Deus manda dizer pra você, nem o que você viveu no passado e nem o que você passa agora, você comparando nos melhores momentos da tua vida poderá se comparar com o que vai chegar. Vai ser grandioso, vai ser extraordinário. Deus manda dizer que por isso você não pode levantar a bandeira branca. Você está entendendo? Deus fala pra você nesta hora, por isso você não pode levantar a bandeira branca. Por isso que você não pode desistir agora. Por isso que você não pode desanimar no meio do percurso. Deus fala pra você nesta hora, persevere. O teu passado talvez não é o dos mais bonitos, talvez não é, sabe? A história que você gostaria de contar. Mas tudo que você viveu te fortaleceu e te ajudou a chegar exatamente onde você está. E hoje as coisas podem até não estarem fáceis. Podem até não estarem, sabe? Daquele jeito que você olha e diga, vale a pena investir, vale a pena prosseguir, vale a pena avançar. Talvez só você e Deus sabe as lágrimas, as adversidades, as lutas. Ei, só você e Deus sabe as dores que você enfrenta aí do outro lado. Porém, Deus manda dizer pra você nesta hora, não desista agora porque vale a pena avançar. Tenho preparado um futuro extraordinário. Tenho preparado um tempo lindo pra você viver neste lugar. Deus manda dizer que cada posicionamento de fé que você está passando, cada dia que você decide resistir ao sentimento de desistência que está no teu coração, cada dia que você decide avançar na fé aí onde você está, Deus manda dizer que você se aproxima cada vez mais do futuro extraordinário que Deus quer te entregar, declara aí, eu não vou parar. declara aí nos comentários em nome de Jesus, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu quero declarar e profetizar sobre você nesta hora. Que quem olha pra você, ei, comparando com o teu passado, comparando até com outras pessoas da tua família ou próximo de você que viveu a mesma história, olha pra você e diz que você nunca vai sair dessa situação, olha pra você e diz que a tua história nunca vai mudar, olha pra você e diz que não tem jeito pra ti porque a coisa sempre vai se repetir do mesmo jeito, não tem como quebrar esse ciclo, ei. Olham pra você e determinam um destino final que não é o que Deus tem pra te dar, você tá entendendo? Eu quero declarar cada um que falou a teu respeito, dizendo que você não teria futuro bom nenhum, que você não chegaria a lugar nenhum, dizendo que você não alcançaria muita coisa na tua vida, que você não seria feliz em algumas áreas da tua história, eu quero declarar que cada palavra lançada de forma contrária, Deus irá frustrar, porque só Deus sabe o bom futuro que Ele tem pra te dar é completamente diferente do passado que você viveu, é completamente diferente de tudo aquilo que já te aconteceu, só pela tua boa vontade de andar nos princípios dEle, de viver uma nova história escrita por Ele, Deus manda dizer que irá te honrar, só porque você tem entregue os teus caminhos a Ele, Deus manda dizer que o mais na tua vida, Ele acrescentará e eu quero declarar sobre você aqui agora, ei, o teu futuro, a boca de muita gente vai calar, porque disseram que você não seria nada, disseram que a tua casa não daria em nada, disseram que as obras das tuas mãos se tornariam em nada, Deus manda dizer pra você que o teu futuro, aquilo que Ele reservou pra você, ei, na trajetória que Ele está te conduzindo, no processo que Ele está te passando, te levará pra um tempo extraordinário, que a boca de muita gente vai calar, você crê nisso, às vezes gente até mesmo da tua parentela, até mesmo o sangue do teu sangue, gente até mesmo que caminha do lado, mas não acredita em você, não investe nada em você, não apoia você, Deus manda dizer, ei, que Ele vai te surpreender neste lugar, a boca de muita gente, o próprio Deus vai calar, com a nova história que Ele te dará, você crê? declara aí, eu creio nessa palavra, declara aí nos comentários, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, esperaram, você ter um futuro fracassado, um futuro de derrota, um futuro completamente despedaçado, porque talvez tenha sido esse o teu passado, mas Deus manda dizer que pela aliança que você fez em Cristo Jesus, tudo foi mudado, eu quero profetizar sobre você, toda a história já mudou, declara, a minha história já mudou, declara pela fé, mas Natália, eu ainda estou vivendo muita coisa, que era a mesma coisa que eu vivia antes, deixa eu declarar aqui, ei, declara pela fé e nos comentários, a minha história já mudou, a minha história já mudou, a minha história já mudou, declaro que o futuro bom, excelente e extraordinário, que Deus reservou para a tua vida, irá chegar e calar a boca de muita gente, que desacreditou de você neste lugar, você crê? Toma posse, recebe, confirma, aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos, deixa eu orar juntamente com você, coloca aí o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, te apresentar a tua vida a Deus, unindo minha fé com a sua agora, amém, antes de orar, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém, alguém precisa ouvir, a palavra de Deus e o canal de benção, será você, deixa Deus te usar, amém, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar e exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus obrigada, obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir, Paisinho, quantas vezes o nosso coração está angustiado, por causa de tantas coisas que são lançadas sobre nós, tanta palavra contrária, tanta maldição, tantas coisas que no passado e até no presente dão errado, que tentam nos desmotivar, e daqui a pouco nós estamos desacreditando de tudo e de todos, mas o Senhor nos fez uma promessa, que um bom futuro vai chegar algo extraordinário, na nossa vida o Senhor vai operar, e nós cremos nessa palavra, e cremos que viveremos tudo aquilo que saiu da tua boca, meu Deus, e o que o Senhor vai fazer na nossa vida, a boca de muita gente, vai calar, eu creio, no futuro extraordinário que Deus tem para você, se você também crê, confirma aí nos comentários com o teu amém, amém, queridos, glórias a Deus, olha só, marca três pessoas para ouvir essa palavra de Deus, como você hoje, que Papai do Céu abençoe a tua vida, hoje e sempre, amém.